olá pessoal tudo bem olha aí nós de novo em um dia que a gente já não grava um vídeo para falar como é que está o mercado financeiro voltando aqui com vocês e estou aqui trazendo a página está investindo uma das partes que eu acompanho minha carteira eu acho sensacional até fechar aqui só pra vocês onde a gente encontra isso eu tenho que salvar até o link mas você pode estar agora clique aqui mas o endereço é esse status investe.com.br beleza sem lugar na minha conta sem nada que eu já tenho então você vai poder acessar no seu celular no seu norte no seu computador você vai ter essa informação sem lugar então aqui está me dizendo que em bovespa da 108 pontos no momento gravando esse vídeo claro o mercado financeiro está fechado que nesse momento aqui nós estamos falando no dia 9 de abril de 2020 agora são 23 horas e 53 minutos na região que eu estou hoje é sábado muito agrado então está fechado clicar aqui em bovespa olha pra você ver ele te dá aí todo um dia cinco dias 30 dias seis meses um ano cinco anos olha que mágica perfeita isso aqui eu acho sensacional voltar aqui nem colocado cdi ele me dá aqui tudo que está acumulado os últimos cinco os últimos dez olha aí voltando de novo e o IPCA o IPCA é o que eu mais uso né tem bastante investimento atrelado ao IPCA eu só apresentando pra você essa página sem lugar então você que não quer logar inicialmente mas vale a pena eu tenho conta na nessa página que acompanha meus investimentos toque de cara ele já tá me mostrando aqui as ações de hoje claro o mercado estava fechado mas está aí você pode estar classificando o índice de dividendos olha que legal o jeito que você quer ele mostra as altas e as baixas de dividendos e os comunidades de comunicação das empresas né as altas aqui eu vou só clicar nessa primeira aqui olha que interessante é você vê que o valor atual é de 42,90 é 5.30 de acréscimo o mínimo nessa ação foi de 29 o máximo nas últimas 52 semanas que é um ano foi de 47 e pagou dividendo nos últimos 12 meses dividendo o yield de 2.22 uma variação de 26% pra cima no mês teve uma variação de 9% isso aí vamos lá então aqui você vê tudo tudo referente essa ação não vou entrar em detalhes mas olha aí você clicando aqui ele vai te mostrar tudo patrimônio líquido ativo ativo circulante dívida bruta disponibilidade e aí todo o resumo o resumo o resumo do DR da dessa empresa contábil né aqui te dá tudo o que acontece quando você passa o mouse aí eu no celular aí te dá aqui as comunicação teve né dia 8 4 2022 bem recente nós estamos falando 19 é tem que os dados e como financeira da empresa tem mais coisa mais 2022 opções de compra quanto lote padrões que é muito importante para quem compra e vende em curto prazo então isso aqui é uma ferramenta sensacional eu acho perfeito em atualizar aqui pra quem utiliza muito bom beleza tão altas e baixas que vocês entenderam aqui fundos mesma coisa os bdrs que legal como estava 83 e seguir com os fundos que tem aqui quatrocentos e treze fundos bdrs 812 a gente está falando aí o que está fazendo uma análise para nós de 422 empresas de ação de fundo 413 e de bdrs 812 é muita coisa pca tudo aqui muito top 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 mesmo eu vou aqui você vai filtrar por ação por fundo de 10 por tesouro internacional nacional então é isso aí pessoal obrigado pela atenção até que o próximo vídeo vou jogar minha carteira que vocês vão ver que sensacional companhia gente no canal aí estamos juntos